Olá, está no ar o Horizonte Notícia informa. Resultados preliminares de testes clínicos apontam que a vacina Sputnik V é 92% eficaz em proteger pessoas do novo coronavírus, de acordo com o Fundo Soberano Russo, em anúncio feito nesta quarta-feira. Moscou se apressa para alcançar as farmacêuticas do Ocidente na corrida pela vacina. Segundo os desenvolvedores da vacina, os dados da análise preliminar ainda serão publicados em uma revista científica internacional e não passaram por avaliação de outros cientistas. A diretora do Centro Nacional de Pesquisas para Medicina Terapêutica e Preventiva da Rússia, Osana Drapkina também disse que o imunizador desenvolvido no país tem mais de 90% de eficiência. Os resultados iniciais da Sputnik V são apenas os segundos a serem divulgados com base nos estágios finais de testes em humanos, em um esforço global para produzir vacinas que podem frear a pandemia, que já matou mais de 1 milhão e 200 mil pessoas e devastou economias em todo o mundo. A Rússia foi o primeiro país a registrar uma vacina contra o novo coronavírus, no mês de agosto. A aprovação foi concedida antes do início dos testes, em larga escala, e começaram em setembro. Para o Horizonte Notícia Informa, repórter Paula Zeredo. Legenda Adriana Zanotto